Olá queridos amigos, Lucas capítulo 18 é introduzido com uma parábola que tem como foco ilustrar a importância da oração. O autor encerra esta primeira parte do capítulo destacando exatamente a ideia de que se até o juiz iníquo pode fazer justiça por outras pessoas, quanto mais o nosso Pai Celeste que todos os dias ouve aqueles que clamam a ele. Logo após a primeira parte do texto é ilustrada uma história de dois personagens que subiram ao templo justamente com o objetivo de orar. Um homem era fariseu, logo concluímos que era um homem religioso. Esse inclusive era o motivo dele subir ao templo para orar. O grande problema do fariseu era justamente acreditar que tudo o que ele fazia o tornava justo diante de Deus. O estilo de vida daquele homem era baseado unicamente em suas boas obras. Em seu entendimento apenas realizar coisas boas já o tornava justo diante de Deus. E esse era o grande equívoco. Em contraste com o fariseu está o publicano, um personagem que não era bem visto pela sociedade por conta de sua função de cobrador de impostos. Porém, um homem sincero consigo mesmo e que reconhecia sua real situação de pecaminosidade. aqui está o segredo. O ato de se reconhecer como pecador mostra que o publicano sabia que por ele mesmo jamais poderia ser justificado. Por isso, seu pedido é unicamente por misericórdia. Essa parábola nos ensina justamente a reconhecermos que, sem Deus, nós não somos nada. Todo o nosso esforço para práticas de boas obras evão, se o motivo não for correto. Diferente dos seres humanos, Deus olha o que é em nosso coração. A aprovação diante de Deus depende diretamente de reconhecermos que, sem Ele, nós não podemos nos tornar justos. Não há mérito nenhum em nossas boas obras. somos pecadores e carecemos completamente da graça de Deus. A boa notícia é que, da mesma forma que o publicano desceu do templo, justificado naquele dia, nós também podemos encontrar perdão pela nossa vida de pecado e garantia de salvação através da justiça de Cristo. Todo pecador que se achega a Deus com coração sincero é perdoado e completamente transformado para uma vida nova. A mesma graça transformadora que alcançou muitas vidas no passado ainda está disponível para nós, hoje, independente de quem somos ou de tudo aquilo que já fizemos. Lucas 18 também descreve a história de um jovem que era conhecido como jovem rico. O texto diz que aquele rapaz era príncipe. O convite de Jesus para ele era algo difícil, pois o levaria a renunciar a todos os seus recursos, a todos os seus bens, coisas que certamente ele tinha muito apego para seguir a Cristo. Isso fez com que ele se retirasse triste da presença do mestre. Quantas vezes nós também não trocamos uma vida de comunhão e convivência com o nosso Salvador por conta de coisas pequenas e sem valor que este mundo nos oferece? Precisamos entender de forma urgente que é necessário termos uma vida de dependência de Deus, reconhecendo que somos incapazes de nos salvar sozinhos, mas que se confiarmos na graça e no poder transformador que o nosso Salvador nos dá, teremos a chance da vida eterna. Deus abençoe você. Receba esse presente. Amém.